Bom dia gente! 10 horas e 51 minutos, estamos começando mais um programa da comunidade com muita informação e muita alegria para você que está aí do outro lado. Bom dia Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste e Zona Leste. Um ótimo dia para todos vocês aí que estão acompanhando a gente. A partir de agora a gente vai ficar uma hora e meia aqui com muita notícia e com muita informação para você que está aí do outro lado, viu? E não se esqueça de ligar para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Esses são os nossos números de contato para você que quer manter essa ligação direta com a gente aqui e ficar muito bem informado, além de participar conosco, fazendo, claro, também a sua denúncia. Nosso WhatsApp é 981-16-3529, que fica 24 horas por dia, 7 dias na semana, ligadinho com você que está aí do outro lado. Minha gente, vamos lá. O nosso agora, tem algum beijo para mandar? Alguém quer mandar algum beijo? Beijo? Ninguém? Ninguém quer mandar beijo? Ingrid, quer mandar algum beijo aí do outro lado? A pessoa está com os beijos todos desatualizados aí, não tem nenhum beijo para mandar, mas você pode ligar também para pedir o beijo. Aproveitar aqui que o pessoal está liberando aqui para mim, né? Vamos lá o nosso agora impresso de hoje, terça-feira, número 1112, essa edição. Coloca na tela, por favor, Cris. A gente vai trazer para você aí notícias de Silves, notícias aí também de Maués, muitas coisas aconteceram. E você também confere aqui no nosso agora impresso. E ainda, o assalto. Lembra que ontem, no finalzinho do dia, no finalzinho do programa, a gente noticiou para você o assalto num posto de gasolina? Pois é, os ladrões entraram num posto de gasolina bem truculento. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho mais dessa informação, bem truculento, agredindo as pessoas que estavam lá envolvidas. E aí a gente vai mostrar para você como é que foi aí esse desfecho. Porque olha aí, está vendo o buraco aqui na parede? Você que está acompanhando aí, olha o buraco aí. Eles desenterraram, descavaram ali o cofre, por incrível que pareça, agrediram clientes. A gente vai trazer hoje para você mais informações sobre esse caso. Também, eles roubaram o cofre com 50 mil reais dentro. Uma coisa que me chamou aqui muita atenção, o pessoal pensa que a monarquia não se divorcia? Se divorcia sim. O príncipe Charles está separando lá da Camilla Parken Bowers, a duquesa da Cornualha. Motivo, deu-lhe uma galhada no Charles. Gente, desculpa até o vocabulário. Será que eu posso falar isso, Ingrid? Será que eu posso falar? Bom, meteu-lhe o chifre no Charles, no príncipe Charles, e aí ele está se separando. E detalhe, ela está pedindo uma indenizaçãozinha, uma multa de 320 milhões de euros. O euro deve estar o quê? Uns 4 reais, né? Dá aproximadamente 1 bilhão de reais. Ah, casamento. Agora, a bicha é besta, né? Como é que vai chifrar o príncipe, cara? Ia ficar aí casada, ele ia ser aí rei, e aí a pessoa vai lá e mete a galhada. Vamos lá. 10 horas e 54 minutos, mesmo que não tem chifre na monarquia, minha gente, tem sim. Só que dá problema, viu? É melhor não fazer, não. Vamos para o portal? Você que está aí do outro lado aí, não deu tempo de comprar o jornal, não deu tempo de comprar o seu agora impresso, você quer ficar bem informado, então acessa o portal em tempo. Olha aqui o portal. Trazendo informações de última hora, as notícias do momento, para você que quer ficar aí muito bem informado, você acessa o portal, pode ver os vídeos dos programas, né, que você vê aí, tanto do Jornal em Tempo, quanto do Agora. Vê as notícias, você pode ter acesso também aos nossos jornais digitais, tanto o Amazonas em Tempo, quanto o nosso Agora Impresso, e também tem a Rádio Web. Sobe lá, por favor, é Ingrid que está aí no nosso portal? É Turguinde, sobe aí um pouquinho. Rádio Web. Cadê, Ricardinho, a Rádio Web? Coloca aí para a minha Rádio Web, sob o comando de Emir Fadu e o nosso querido Lobinho, você fica por dentro aí. Agora só toca essa música, é, meu filho? Ah, que coisa impressionante isso, né? Só toca essa música? Vamos lá. Não, toca outras também, viu? Toca Roupa Nova, inclusive, porque eu adoro Roupa Nova. E vez ou outra, o Lobinho aí, o Fadu, faz uma coletânea aí do Roupa Nova, para poder deixar você aí, reviver aí grandes sucessos, lá da década de 80, década de 90, do nosso querido Roupa Nova, que é um dos grupos musicais que permanecem, apesar do tempo aí, né? E com música de muita qualidade. 10 horas e 56 minutos, você que está aí do outro lado, o programa da comunidade está começando agora e você pode ficar esperto. Liga pra gente, participa. O Agora desta terça-feira já está no ar. O Agora desta terça-feira já está no ar. O Agora desta terça-feira já está no ar.